E em casa, por vocês e por nós. E caso precisar sair, usem máscara. A equipe do Samuel agradece. Estamos aqui no posto de Panela Nova. Importante falar do isolamento e distanciamento social. Cada um tentar manter o máximo em casa possível. Se for sair, dentro de muita necessidade de utilizar máscara. E temos um recado para vocês. Fique em casa! O Gás de Saúde, Amelio San Giovanni, do bairro Bela Vista, recomenda... Use a máscara. Mantenha o distanciamento social. Respegue em casa. Vai ficar tudo bem. Nós da Unidade de Saúde Leandro da Silva pedimos que vocês respeitem o distanciamento social. Se quiser, fique em casa. E se for sair, use máscara.